Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu quero falar sobre a importância do corpo físico, do nosso corpo, nesse momento que a gente está vivendo, de muito acesso à espiritualidade, a processos energéticos que nós passamos, vivenciamos, estamos escolhendo. E como é que se dá isso? Como é que a gente faz? Como é que esse corpo fica nessa história? Qual é a importância dele? Eu já falei nesse canal, já fiz uma série de encontros falando sobre os órgãos e as emoções da medicina chinesa, que é a minha formação, uma das minhas formações em acupuntura, medicina chinesa. E falamos muito sobre essas emoções, como essas emoções estão representadas nos nossos órgãos, órgãos energéticos e também físicos, no nosso corpo, como isso está associado. E hoje essa informação é muito mais clara, a gente já acessa muito mais essas informações sobre o que os nossos órgãos refletem através dessas emoções, como essas emoções interferem no corpo físico, né? É uma via de mão dupla. Então até está gravado aqui na playlist do canal, no programa Elevando a Frequência, quem quiser acessar, quem quiser assistir, é um conteúdo bastante interessante, tem bastante informação interessante, está lá na playlist. Entra lá no canal Ser das Estrelas, aí tem lá playlist, aí tem vários programas dentro do Ser das Estrelas, do canal, e um dos programas é Elevando a Frequência e você abrindo lá tem uma série de programas, os órgãos e suas emoções. Já falamos sobre isso. Ainda assim, hoje a gente tem recebido muita informação, a gente está acessado essas ferramentas energéticas que a gente trabalha, os atendimentos que a gente faz, que a gente recebe, né? São técnicas energéticas e muito dos processos que a gente vive, até mesmo encontros, está sempre conectado com essa questão da espiritualidade, do acesso a essas energias. E como fica o corpo, né? A gente consegue desassociar o corpo físico, da alma, do espírito? Não. Está tudo aqui, né? Esses processos que a gente vive, que trazem clareza, que trazem muita cura emocional para a gente, muita liberação, são imprescindíveis, né? Facilitam muito, muito, muito o nosso caminho. Agiliza muito o nosso processo, né? De liberação dessas dores, desses sofrimentos, do autoconhecimento. Enfim. Mas a gente pode correr o risco de se conectar muito com isso, né? De acessar muito esse lado da espiritualidade, que é maravilhoso. A gente vai lá, faz os processos e, enfim, vai se aprofundando nisso. É incrível. A gente avança muito. Mas corre o risco, de repente, de esquecer do corpo, né? Aconteceu comigo. Teve uma época que eu deixei o corpo para lá. Assim, tipo, não tem nem tempo. Eu vou meditar, eu vou fazer, vou lá para a natureza, vou me conectar e tudo. E não deixava tempo para eu ativar o meu corpo, para eu viver esse corpo físico. Ele só funcionava para o que tinha que funcionar. Andar, sentar, levantar, dormir, comer, enfim. Não tinha atenção a ele. Porque meu foco estava todo direcionado a essa outra parte, né? A coisa de estudar, de aprender mais, de me conectar com essas ferramentas energéticas, receber os processos, fazer em mim, cuidar das pessoas, enfim. Sendo que nem sempre foi assim, né? Antes, tempos antes que eu não acessava essa parte dessas ferramentas, essa parte energética, era muito só o corpo. Então, era uma coisa, muitos anos, enfim. Boa parte da minha vida foi bem, muito, fortemente o corpo, né? Que eu trabalhava muito isso. Gostava, tinha muita conexão, né? Com atividade física, esporte. E depois, fui mudando. Hoje, eu consigo fazer esse equilíbrio. Mas, voltei a ter esse equilíbrio de uma forma recente, né? E hoje, pra mim, é muito, muito, muito claro a importância do corpo estar associado aos processos, né? De nós olharmos e cuidarmos do corpo. Ah, mas eu preciso fazer tarefa, uma atividade específica? Eu preciso malhar e fazer coisas que eu não gosto? Não, não precisa, né? Mas, a gente precisa estar cuidando desse corpo fisicamente. Colocando ele para estar cada vez mais saudável. Cada vez menos entupido, né? De coisas que fazem mal pra ele. E cada um sabe o que faz mal pra si, né? Claro, tem umas coisas clássicas, que é geral pra todo mundo. E tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade a algumas coisas, a outras. E ter esse olhar, né? Isso falando da alimentação. Coisas que abaixam muito nossa frequência, né? Que, independente de falar que tipo de alimento, que nós sabemos quais são os alimentos que nos fazem bem, que nos fazem mal. Os horários, né? Das alimentações, como a gente pode se alimentar melhor. Se come isso, já se sente um pouquinho mal, faz diferença. Ou o horário que eu como é bom pra eu dormir, pra eu não dormir. Ou pra eu fazer alguma coisa. Enfim, frequência de alimentação. Tudo isso, cada um vai fazer do seu jeito, né? E vê também o tipo de alimento que faz bem, o tipo de alimento que não faz bem. Isso tudo é uma conexão importante com o corpo, porque se a gente não deixa esse corpo fluindo bem, a energia fluindo nele, a gente recebe menos, muito menos, dos processos que a gente faz. Do que dos atendimentos, dos processos que a gente participa, até mesmo de uma meditação, né? A gente recebe menos, porque o corpo não... ele recebe. Nós recebemos tudo, tudo. O corpo junto, ele não tá dissociado, né? Então, a gente pode fazer uma meditação, ir lá, ficar muito feliz, se conectar e tudo. Mas se nós temos algo, de repente, pra curar no corpo físico, ou pra liberar alguma questão, alguma emoção, que tá ali presente no corpo físico, sim, ele está. Tá presente ali nos nossos órgãos, nos nossos órgãos físicos, energéticos, tá ali. Se o meu corpo tá sufocado, né? Tá com aquele aglomerado de coisas sobre ele, ele não vai conseguir ajudar, não vai ajudar a liberar, ele não vai conseguir colocar pra fora. Então, aquilo não é eficiente. Os nossos processos acabam não sendo tão eficientes, né? O corpo, ele precisa tá se movimentando com fluidez, porque a energia pra fluir, ela tá fluindo no corpo. A gente fala ativar os chakras, os chakras, ativação dos chakras, as energias que a gente trabalha, que a gente faz, mexe ali, cura, equilibra, ela tá também diretamente associada ao corpo físico, né? Se eu trabalho o chakra do plexo solar, eu não tô trabalhando só as emoções que estão associadas às emoções do plexo solar, as questões familiares, enfim, tudo que tá associado energeticamente, emocionalmente com aquele chakra, né? Eu tô trabalhando também a parte física do meu corpo, que tá ligado àquela região. Então, os órgãos internos, a digestão, o abdômen, estômago, enfim, tudo isso tá sendo trabalhado, tá sendo curado também, tá sendo equilibrado. Eu falo, assim, eu falo muito disso também num atendimento que eu faço, que eu trabalho com cristais e o método cardinal que a gente trabalha. Tanto a parte energética, emocional, conexão familiar de cada chakra, de cada elemento, mas também ativando com os cristais ali, cada fluxo, cada geometria de cristais, trabalhando esses chakras, essas relações, ela trabalha também o corpo físico. Auxilia também o corpo físico. Então, se a gente, o nosso corpo físico tá doente, se o nosso corpo físico tá desequilibrado, a gente precisa cuidar dele, senão isso não se libera. Essas emoções que estão ali no nosso estômago, nos nossos rins, nos nossos pulmões, na nossa garganta, tudo preso ali, energeticamente preso, não vai soltar, ou vai ser muito mais difícil. Então, o corpo, a gente tem o corpo físico, pra viver aqui nessa vida, nesse plano, ele é o nosso aliado. Ele é o nosso aliado, não é só pra andar, pra correr, pra sentar no sofá e ver filme, pra se divertir, dançar, mas também pra mobilizar essas questões, essas emoções, essas questões energéticas, que fazem parte da gente. Então, cada vez mais, é importante estarmos cuidando desse corpo, movimentando esse corpo, ativando esse corpo, esses órgãos, esse corpo físico, para que ele também nos auxilie nessas liberações, nesses processos energéticos que a gente tá passando, que a gente tá vivendo, essas curas, esses processos todos. Ah, mas então o que eu faço? Escolhe uma coisa que você possa fazer, que você goste de fazer. Ah, eu posso dar uma caminhada. Quem nunca saiu pra caminhar e voltou cheio de ideias, ou então pensou tantas coisas e resolveu coisas ao longo da caminhada, tanta coisa que veio, soluções, ideias, pensamentos, coisas vieram à tona ali também pra serem resolvidas, emoções que vieram, conversas internas, tudo isso acontece também a partir do movimento. Porque você sentado, às vezes, ali, numa situação de pouca movimentação, você não vai conseguir, não vai liberar. Então, a própria fisiologia do corpo facilita isso, oxigenação, ativação da circulação sanguínea, vai vir oxigênio pro cérebro, vai vir oxigênio pras extremidades, os pontos de energia do nosso corpo, os pontos de extremidade, são os pontos de muita potência energética. Então, ali, quando você circula a energia ali, você tá fazendo movimentação energética ali também. E muita coisa acontece, muita liberação acontece a partir disso. Se você, os órgãos internos que estão lá mais protegidos, que estão ali mais reservados, e assim o é, tem um motivo, porque eles têm função vital, de vital importância de sobrevivência, eles precisam estar mais resguardados, mas quando você faz um movimento, quando você faz uma movimentação física, em que seja uma caminhada, você tá circulando coisa ali, tá circulando energia, seu corpo tá se mexendo, você tá movimentando esses órgãos. Então, tá havendo liberação, também dessas emoções, também dessa energia, que tá ali estagnada, fica estagnada. A gente trabalha isso com acupuntura, a gente trabalha isso na medicina chinesa, a gente trabalha isso na medicina ayurvédica, a gente trabalha isso e tantas outras formas de atendimentos que a gente faz. Mesmo esses atendimentos energéticos, os que eu faço, por exemplo, todos trabalham também isso. Mas, se você ativa o seu corpo, se você mobiliza o seu corpo, se você até fortalece o seu corpo, você potencializa também esse processo. Eu vou dar um exemplo. Teve um momento, aconteceu uma coisa, e veio uma emoção, uma situação, ficou ali aquela emoção, um dia, dois dias, e eu tentando resolver aquilo, aquela coisa ali, você fazendo os processos, pensando, vendo o que vai, a emoção vem e tudo. e eu trabalhando energeticamente aquilo, olhando, cuidando, enfim, e fazendo diariamente os meus movimentos, minha atividade física. lá para o segundo, terceiro dia, aquilo estava muito já intenso, e eu já estava, então vamos lá, e aí, já estou liberando isso, já fiz os processos, já entendi, já fiz as curas, de várias camadas, isso aqui, e ainda estava muito presente. Aí eu fui fazer ginástica, fui para a ginástica, fazer uma atividade, e eu estava lá, estava até pedalando, e comecei a acessar essa emoção novamente, e aí eu comecei a intencionar, que aquela movimentação física, o meu corpo, aquele, a respiração ofegante, eu estava fazendo forte a atividade, aquela respiração ofegante, meus músculos lá, movimentando, então eu intencionei, que aquilo se libertasse de mim, que aquilo saísse, assim como, o corpo lá sai, você sua, você transpira, você, a troca, a troca respiratória é maior, então tudo está acontecendo ali, naquela agitação toda, você está soltando muita coisa, então eu intencionei, que essas emoções também se liberassem, e aí veio, realmente soltou, e foi assim, muito importante para mim, ali, naquele momento, fazendo aquela ginástica, eu confesso que eu tive até que ficar mais um tempo ali, porque eu coloquei para fora mesmo, e depois eu falei, agora eu vou ficar um tempo aqui, porque minha cara não está muito boa para sair daqui, e foi realmente uma limpeza, deixei sair, e foi ativado, a partir dessa movimentação física, ah Sandra, mas eu não gosto de pedalar, eu não gosto de fazer força, eu não gosto disso, tudo bem, não precisa, esse foi o momento que eu fiz, da forma que estava para mim, que eu gosto, que eu senti naquele momento, mas existem infinitas formas, formas inclusive muito leves, suaves, bonitas, que eu acho muito bonito, a yoga é um exemplo, é um alongamento, você mobiliza tão gentilmente, e ao mesmo tempo com tanta potência, porque você associa a respiração, associa o movimento, daqueles órgãos internos ali, da energia do seu corpo, a respiração é algo, se não for a mais potente, é algo, assim, um dos mais potentes, uma da movimentação mais potente, porque a energia pura, uma troca energética, o tempo todo, você está recebendo energia, que vem do ar, uma troca energética imensa, imprescindível para a vida, a gente não consegue ficar muito tempo sem respirar, segundos até, sem respirar, Então, é uma movimentação incrível, e ela mobiliza uma grandiosidade, a gente pode fazer, por exemplo, quem já fez exercício de respiração mais intensa, respirar mais rápido, hiperventilação, você transforma o seu corpo, todo o seu metabolismo, tudo se transforma com aquela respiração, ao contrário também, se você respira cada vez mais lento, você relaxa, você vai para outro espaço, você vai para outro lugar, você transforma o teu dia, as suas emoções, a forma de lidar com o outro, só com a respiração, associado a um movimento, que pode ser suave, pode ser leve, pode ser intenso, é incrível, e o corpo é diretamente associado a isso, então, esse olhar que eu estou trazendo aqui, que tem sido tão, tão, tão importante para mim, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso, todos os dias, todos os dias, eu vou nadar, eu vou caminhar, eu vou fazer ginástica, todo momento que eu estou fazendo uma atividade física, mesmo estar em casa, eu faço hoje em dia, conscientemente, olhando para as minhas questões, e mesmo que eu não consiga ver, o que tem ainda ali para liberar, ou não seja, um momento específico, eu peço, eu intencione, que meu corpo, naquele movimento, naquela movimentação, ele me auxilie, na liberação, disso que precisa soltar, né, então, eu vou conversando com o meu corpo, eu converso com os órgãos, teve um dia que eu estava nadando, na piscina, e eu fui fazendo, passeando, por cada órgão, visualizando, e pedindo, conversando, para que soltasse, aquelas emoções, que estavam ali presentes, e foi incrível, e realmente acontece, mesmo que você, de repente, na hora, não perceba, não perceba nada, experimenta, experimenta fazer uma caminhada, experimenta fazer um alongamento, ou uma atividade que você gosta, você já faz, e intencione, que seu corpo, auxilie, nesses processos, de cura emocional, de, de, liberação de alguns padrões, que a gente, às vezes, está ali, não sabe bem o que é, não tem, às vezes, não sabe, não tem consciência daquilo, conversa com o seu corpo, durante o movimento, para você ir percebendo, que vem, às vezes, vem, como uma lembrança, de alguma coisa, uma memória, você solta, às vezes, vem, até mesmo, um certo desconforto emocional, que você vem, uma coisa que você liberar, mas precisa liberar, né, ficar dentro da gente, é que não pode, né, coisa que está, que já está estragando, a gente tem que, tirar, né, que está ali, e sei lá, quantos anos está ali, né, às vezes, uma vida, coisas, padrões, que a gente acha que já, acontece muito isso comigo, assim, ah, nossa, isso aqui eu já liberei, pá, resolvido, ó, quitado, às vezes, não, quando eu vou ver, nossa, ainda tinha uma camadinha aqui, né, que eu não vi, né, tipo, aquela história que todo mundo conhece, da cebola, é uma cebola gigante e infinita, que vai tirando as cascas, né, vai tirando, vai tirando, mas sempre tem uma casquinha para tirar, vai tirando as de fora, depois vai aprofundando, vai aprofundando, e quando vem, ainda tem ali, alguma coisinha, vai ficando até mais fácil, vai ficando menos dolorido, mas, se a gente não tira, né, às vezes cresce, às vezes atrapalha, tá atrapalhando alguma coisa na nossa vida, uma situação, um relacionamento, seja com, com, amizade, trabalho, família, parceria, relacionamento afetivo, a nossa vida fica ali, presa, às vezes, por uma casquinha dessas, porque a gente, acha que tirou, e ainda tá lá, e a gente, às vezes, descobre de uma forma, não muito, enfim, fofa, né, então, como é importante, hoje, o nosso corpo está, sendo associado, aos nossos processos, e não só fazer atividade também, mas, alimentação, que eu já falei, hidratação, beber água, nós somos feitos de água, uma grande parte, a gente precisa hidratar, precisa fluir, até para limpeza mesmo, limpeza energética, limpeza, deixar ir, soltar, liberar, vai sair também, no suor, na urina, vai sair, tá liberado, a gente precisa trocar isso, se não, fica tudo preso ali, né, cuidar dos órgãos internos, com alimentação, com água, com descanso, descansar, né, dormir, relaxar, é tão importante, também, porque a gente passa por muitos processos, e tudo, e não dorme, não descansa, então, fica ali, como se fosse na fila, para, tipo, fazer download, mas tem um monte de arquivo, para fazer download, então, se a gente não para, não desliga, não faz download, entendeu, fica ali na fila, fazendo barreira, ali, uma das do outro, então, até para a gente receber também, desses processos, dessas ativações, que a gente tem recebido, que a gente está escolhendo, receber, da própria autocura, das questões emocionais, a gente passa por alguma situação, alguma coisa desconfortável, que dói um pouco, se a gente não dormir, não descansar, aquilo fica, toma um volume, uma proporção imensa, muito maior, porque a gente está cansado, vem outras coisas, aquilo vira um bicho de sete cabeças, ao invés de um gatinho, né, então, é muito importante, o nosso corpo físico, é o nosso parceiro, ele está aqui, para nos auxiliar, nesses processos, que nós estamos vivendo hoje, né, de avanço, nesses processos energéticos, avanço na espiritualidade, de liberar esses padrões, de conhecer coisas além, que a gente conhece, o nosso corpo, está aqui, para nos auxiliar nisso, auxiliar nas liberações, auxiliar em abrir espaço, para as novas coisas entrarem, porque a gente vai viver aqui, com esse corpo, né, ele, a gente só está aqui, porque está nele, né, senão a gente estaria, eu ia fazer outra coisa, outro lugar, então, se nós queremos estar bem aqui, a gente precisa cuidar dele, nossa casinha, né, e fortalecê-lo, um corpo fortalecido, energeticamente, também fisicamente, descansado, ele vai, quando a gente entra em contato, com alguma questão, que a gente precisa resolver, ele está, mais inteiro, também, para nos auxiliar nisso, a gente não fica, tão fragilizado, então, isso é uma verdade, é uma verdade, mas, a gente precisa fazer, né, é muito importante, então, busquem, em alguma coisa, seja um, um espreguiçara, um alongamento, mesmo que seja em casa, algo que você sinta, que vai deixar teu corpo mais forte, mais tonificado, mais leve, no sentido energético mesmo, de você poder fluir, se mexer, fazer coisas de forma mais dinâmica, se você está se sentindo mais lento, mais, menos fluido, o que você pode fazer com o seu corpo, para que ele volte, então, às vezes, a gente sai, come alguma coisa, e fala, ah, isso aqui está meio estranho, ficou meio assim, não é, tipo, ficou aquele negócio no meio do caminho, ali, no abdômen, todo aquele negócio, aquele trânsito ali, parado, engarrafamento, é, exatamente isso, a energia fica ali, totalmente estagnada, fica mesmo, e aquilo pode ficar, se manter estagnado, por muito tempo, muito tempo mesmo, assim, muito tempo, e às vezes, precisa até, de algum trabalho ali, né, seja lá qual for, energético, físico, colocar ali a mão mexer, ou cuidar de alguma outra forma, tantas ferramentas que nós temos, trabalhamos com isso, mas às vezes, precisa ter esse cuidado, porque ficou ali, travado, não é só comida, é a energia que não flui, né, não funcionou, ficou ali, então, é, mexer esse corpo, fazer, mobilizar essa energia, essas emoções, que estão associadas, diretamente, aos nossos órgãos, totalmente associadas, né, se a gente não mexe nisso, a gente fica tudo ali guardado, então, é, eu convido, vocês a, esse olhar, carinhoso, com o corpo, é, com esse olhar, é, de cuidado, de perceber, o que está acontecendo, as emoções, as dores, onde está, não é no corpo físico, não é, mas, quando a gente está se sentindo mal, está triste, o coração não dói, fica apertado, né, às vezes, a gente está sentindo, toma um susto, uma, ou se aborrece, a cabeça não dói, né, dói alguma parte do corpo, dói as costas, dói, sei lá, os pés, não tem como desassociar, está tudo associado, está tudo conectado, então, se a gente cuida do corpo, a gente está ajudando também, é, cuidar das emoções, e vice-versa, os dois, é, via de manduga, como eu falei no início, né, então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos lembrar que ele, nosso parceiro, ele está aqui, para nos ajudar, nessa, nessa ativação, nessas liberações, nessas curas energéticas também, ele vai ajudar, ele sendo mobilizado, ele por si só, se movimenta, mobiliza essa energia, e nos ajuda, a ir, adiante, então, essa, é a minha experiência, muito, muito, muito recente, eu tenho vivido isso, diariamente, e tem sido, muito, muito, muito especial, né, porque eu, como eu falei, antigamente, bem antigamente, eu fazia muita, muita, muita atividade, e não me conectava com essa parte, era totalmente desconectada dessa parte, e hoje, eu consigo associar os dois, e é uma coisa, incrível, eu, todo dia, vem um resultado, para mim, de coisas que eu vou acessando, que são super importantes, às vezes, não muito confortáveis, mas, eu sei que é um presente, eu poder liberar isso, cuidar, ver, e é, às vezes, numa, num período, no período do início da atividade, até o fim da atividade, eu já comecei, caminhei, e aquilo já fluiu de outro jeito, eu já estou diferente, então, é o convite, escolham algo, que vai, vai fazer, é, essa mobilização, seja lá o que for, da modalidade que for, seja uma caminhada, até algum lugar, e voltar, algumas respirações, isso é, incrível, não é à toa, que tem tanta gente, ensinando isso, né, movimentos de yoga, movimentos de alongamento, respiração, porque, nem sempre é confortável, ficar fazendo, movimentos, ginástica, e as portas, tem gente que não gosta, mas, é, 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 essa associação, com o corpo físico, nunca foi tão importante, como é agora, nós temos recebido orientações, mensagens, de, nós precisamos cuidar disso, então, vamos a isso, tá bom? Fica aqui, esse convite, um grande beijo, e até a próxima quarta-feira, nesse programa, elevando a frequência, canal Ser das Estrelas, um grande beijo, tchau, 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 Obrigado.